salve aí galera ligado no canal prazer lucas nari hoje galera vamos falar aqui sobre a plataforma do ifood entregador sobre recuperação de conta é isso mesmo quanto que a gente cobra né pra recuperar sua conta e essa é a questão de hoje está aí essa é a dúvida de um inscrito aqui beleza eu vou explicar isso aqui nesse vídeo mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva em baixo no canal ativo sininho deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então fica de fora beleza vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastro começa a trabalhar semana ainda valeu valeu galera é o seguinte recebi a pergunta aqui ó do insã beleza quero agradecer a ele por essa pergunta ele fez uma pergunta aqui no vídeo da do ifood entregador né e aí ele colocou aquele só esqueceu de falar que eles cobram para liberar sua conta para trabalhar para eles tá então assim é aqui nessa nesse canal aqui a gente não cobra nada para tentar ajudar e o entregador a recuperar conta tá existem alguns meios alguns mecanismos que a gente usa para tentar ajudar eles a recuperar as contas né seja qual foi a forma dependendo de qual foi a forma que ele perdeu tá então nós não cobramos nada pra realizar esse procedimento tá nem a gente que vai realizar é o próprio entregador ok existem os casos aí mais específicos que são passados lá pro ifood realmente só que a gente não cobra nada tá pessoal e outra coisa se alguém cobrar alguma coisa de você pra você recuperar sua conta desconfie ok porque o ifood ele não aceita dinheiro pra liberar conta tá então fico alerta aí pra vocês também e quero agradecer aí o nosso grande querido amigo insã pela pelo comentário aí e é isso vídeo de hoje foi esse quero agradecer a todos aí pessoalzinho que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo